Fica para cá Tordura Siga as estrelas Ah, não é aqui não Deixa eu aproveitar para ver o que eu tenho aqui Minérios Que eu vou ter que descer, eu já vim nessa coisa antes Uma masmorra Pegue e corta a raiz Raiz da subterrânea Masmorra concluída Ah Elton, quando você Concluir uma masmorra eu ganho também Códice de poder Interessante Sabia não Quando você puder, entra no No chat Fazer essa masmorra aqui enquanto isso Que eu finalizo mais uma secundária Que eu finalizo mais uma secundária Aqui, me ajuda Preciso esperar Não 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 E era só isso, que tá de boa. Como eu já fiz essa mesmurra antes, não vou precisar fazê-la de novo. É aqui. Tem caminho por aqui, mas eu vou de cavalo, que é pra ir mais rápido. Vai. Ah tá. Ficou feliz de ver você de volta. Nossa cidade está se recuperando, ainda que lentamente. Quando você... Ora, o Grêmio... Ela foi plantada aqui pelo próprio Vasily, o primeiro druida. Missão concluída a filha do carvalho. ...a gente plantou diversos carvalhos como ela, em toda a Skosgland. Só restaram dois. Ela foi plantada aqui pelo próprio... Fico feliz de ver você de volta. Nossa cidade está se recuperando, ainda que lentamente. Quando você vir, Dona, diga que espero que ele também esteja melhorando. Mercador iniciante colete presa de colérico. Preciso de 10 presas de colérico. Preciso de 10 presas de colérico. Acho que ainda falta muita secundária para terminar. Mas vamos fazendo, né? Aos poucos vai finalizar. Não posso fazer isso aqui. Ah, ele já indicou onde é que tem. Olha esse bicho aqui, não? Ainda não estou fora. Ainda não estou fora. Ainda não estou fora. Ainda não estou fora. Aceitei. Abrir mapa. Vamos ver se eu vou para lá. Eu tenho que matar esses caras aqui primeiro que estão tentando me matar que eu já estou indo. Calma aí, eu tenho que sair daqui primeiro. Onde é que está o negócio? Caramba! Eu tenho que procurar aqui no mapa. Eu tenho que procurar aqui no mapa. sodio aqui no mapa. Toca as segas.